Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo de favoritos do bebê do mês de junho, do mês de junho. E favoritos só de coisa de bebê. E assim eu dou algumas dicas de coisas que eu comprei, coisas que eu gostei. E enfim, espero que vocês gostem. Vamos... Tudo coisa que eu gostei agora, nada do que eu não gostei. Geralmente nos favoritos eu coloco uma coisa ou outra que eu não curti, que eu não gostei. Mas nesse favorito só tem coisa que eu aproveito. Então vamos lá, começando. Eu comprei esse solução spray nasal, ó. Ele é cloreto de sódio, é o Celsep 360. Ele é um descongestionante, no caso ele ajuda. Se tiver muito congestionado o nariz do bebê, ele ajuda a... Ele é cloreto de sódio, ajuda a liberar o nariz se o bebê tá com dificuldade de respirar. Assim, eu adorei. Ele é especial pra criança, pra bebê mesmo. Pra recém-nascido, diz que pode usar de zero até a não sei quantos anos. Eu agora não tenho a caixinha, só tenho esse potinho. Eu geralmente eu guardo a caixinha e na caixinha tem todas essas informações. Mas dá pra dar uma olhada, ó. Se chama Celsep 360. Ele é pra bebês mesmo, recém-nascido, de zero a não sei quantos anos dá pra usar. Acho que cinco ou seis anos. Dá pra usar bastante tempo. Assim, super recomendo. Principalmente as mães que vão ter bebê no inverno, ou que tem bebezinho pequeno no inverno. Geralmente fica trancadinho mesmo, é normal. E assim, adorei. Eu usava, inclusive durante a noite, durante a noite eu via que ela tava com alguma dificuldade de respirar. Eu passava um pouquinho em cada narina e liberava e eu via que ela dormia muito melhor. Então assim, super recomendo. Muito legal. Outra coisa também pro nariz. Eu vejo que as mães estão aí, tem um negócio super famoso pra nariz, pra bebê, que se chama Nozifrida, se eu não me engano. Se eu não me engano é Nozifrida. Ele é tipo, ele é super caro. Ele é mais caro que o comum. E ele é tipo um aparelhinho que você põe no nariz do bebê e a mãe chupa. Faz assim, óbvio que ela não engole a caca, no caso, do nariz do bebê. Tem, parece uma redinha entre o negocinho que fica no nariz do bebê e o que chupa. Tem uma redinha que parece que fica ali a caquinha, esse Nozifrida. As mães estão gostando, algumas acham meio estranho. Assim, eu sou daquelas que acham meio estranho. Assim, por mais que, assim, bebê, gente, a gente, óbvio, não tem nojo. Eu não tenho nojo de absolutamente nada da minha filha. Mas, eu não sei, pra mim me parece meio estranho. Você, por mais que não chegue até a boca, você chupar, assim. E, assim, esse é o meu terceiro filho. É o meu terceiro, agora veio a menina. E, assim, desde o meu primeiro, eu uso esse bom e velho aparelhinho, que acho que custa 10 reais na farmácia. E ele é bem básico. Ele é simplesmente um, ó, um negocinho de plástico e você bombeia, no caso. É um doce. Você põe no nariz da criança e faz... E ele... E é super fácil de lavar. Desmonta. Entendeu? Você pode limpar lá dentro, limpar o negocinho. Assim, custa 10 anos. Isso sempre funcionou pra mim. Óbvio que no começo você vai comprar, você vai ter uma dificuldade um pouco de... Pra ver porque tem um esquema de velocidade do nariz, do ar, pra poder chupar a caquinha de lá de dentro. Tem um esquema de velocidade. Então, nas primeiras vezes que você usar, você vai achar meio estranho. Mas insista que uma hora que você pegue o jeito... Gente, eu não tenho motivo pra trocar, sinceramente. E isso aqui pra mim funciona super bem. Sempre funcionou, não só nela, nos meus outros bebês. E eu nunca tive nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Então, recomendo isso. E assim, as mães que não usaram isso, tente usar isso. Tente várias vezes, foi o que eu falei, nas primeiras pode parecer meio estranho. Você pode não pegar muito jeito, mas você vai pegando jeito com o tempo. E pra mim, eu não tenho por que substituir. Uma coisa que já tá dando certo é que é super barata. Tem qualquer farmácia, R$10, não, R$12, você compra essa bombinha. Outra coisa. Comprei... Super recomendo aquilo. Comprei... Na verdade, a minha mãe comprou R$22,90. Na Renner. São três babadores, gente. É um cor de rosinha. A minha filha já tá usando hoje o cor de rosinha. Bem clarinho. E um lilás, também super clarinho, que ela usou ontem, tá pra lavar. Então, não tá os três aqui, mas ele vem três, ó. Vem três negocinhos e você compra de três. Os três custa R$22,90. O que é esse babador? Esse babador é pra babar mesmo. Não é de comida. Não é aqueles babadores pra comida. Até porque a minha filha tem três, vai fazer quatro meses. Então, ela ainda não tá comendo. Assim, eu super recomendo esse babador, gente. Lá pelo terceiro mês, o bebê... Do segundo pro terceiro, o bebê começa a babar. Isso eu recomendo até pras mães que estão fazendo em normal. O bebê começa... Ela tá aqui do meu lado, fazendo barulho. O bebê começa a babar do segundo pro terceiro mês, porque tá... Tá preparando a gengiva pra vinda dos dentes. Então, ele começa a babar bastante. Então, pra não deixar o peitinho dele molhado, o dela, eu super recomendo esse babador, que, ó, ele não tem plástico nem atrás e nem na frente. Ele não é aquele babador de comida. Ele é um babador todo de pano e um pano grosso. E assim, gente, R$22,90 vem três. É da Renner. Tipo... Ó, da marca Ted Boom. Da Renner. Gente, recomendo pra caramba. Ele fica... O babado dela fica o dia inteiro. Ela usa um desse um dia inteiro. E assim, quando eu vou tirar de noite pra dar banho nela, ela tá sequinha por baixo. Fora que é lindo. Eu já vi babadores por aí, que custam R$22,00, um babador. Sabe? Eu já vi vários. Custa um. E assim, esse por três é bom. Boa qualidade. Assim, recomendo pra caramba. Não usei esse. Deixei novinho pra mostrar pra vocês. Mas assim, vem três e ela já tá usando. E assim, recomendo pra caramba mesmo. Principalmente as que estão fazendo enxoval. É importante que do segundo... Passa assim, gente. Vocês nem veem. E do segundo pro terceiro mês, usam muito. Vocês vão ver que vai babar bastante o bebê. Então, super recomendo. Outra coisa que eu tô usando... Ah, também da Renner. Deixa eu já falar que tô na Renner. Agora no inverno, a Renner tá vendendo umas roupinhas assim, ó. De lã. Não é de lã. Eu não sei o que que é isso. É de um espelhinho. Gente, esquenta pra caramba. Você que mora numa região fria ou... Sabe, pra beber. Gente, esse aqui ela ganhou de... Ela ganhou de presente. Assim, é da Renner. Custa em torno, acho que é entre... Tá entre 50 e 70 reais. Esse aqui acho que deve ser 59, alguma coisa. E tem os maiores. Ó, e tem esse grandão. Também ela ganhou de presente. Aliás, um dos melhores presentes que ela ganhou foi esse. Ó, ele é todo acolchoado por dentro. Tá vendo? Também da mesma marca. Ted Bull. Ó, ele tem um... Tá usadinho, porque é sério. Quando tá invernão e aqui fica muito inverno, dias muito de frio, eu super uso, uso muito, assim. Então, assim, as mães que vão ter... Ou vão ter filhos no inverno, ou vão... Ou vão passar pelo inverno com o bebê pequeno. Gente, recomendo pra caramba. E é bom ir logo, porque... É... Da outra vez que eu fui, já numa Renner já não tinha mais. Então, assim, recomendo bastante. Ó, tem esse e daí tem mais esse. Tudo ela ganhou de presente, gente. Foi um dos melhores presentes que ela ganhou. Foi isso aqui. Então, os três são da Renner. Tudo desse espelhinho, sabe? É... Outra coisa. Isso é pra criança, já grande, que vai pro colégio e tal. Esse aqui eu comprei pros meus dois filhos. É lunch boots. Lunch boots. Ó, é pra levar lanche de colégio. Ele é todo de alumínio. Eu já usei esse mês. E, assim, gente, mais do que recomendo. Eu acho muito legal, porque é um material de qualidade. É um material que não pega cheiro, não pega nada. Plástico pega cheiro, vidro não pode levar. Assim, eu acho muito legal. Eu paguei R$70,00 em cada uma. Comprei duas, né? Porque eu tenho dois filhos que vão pro colégio, assim, já. E é R$70,00 cada uma. É carinho? É lógico que é mais caro do que um plástico. Do que você comprar alguma coisa de plástico. Mas, assim, gente, é sério. Uma vez que você compra, dura, durabilidade, sabe? A facilidade de limpar. E, enfim, é tudo de bom. É sério, eu super recomendo fazer um esforcinho e comprar. Porque, meu, dura, é um material bom. Não pega cheiro. Ai, é tão ruim levar lanchinho pro colégio, já com aquele cheiro estranho, sabe? No potinho. Então, gente, eu vou colocar o site que eu comprei aqui embaixo. Depois, no vídeo ali. Coloca o site. Eu comprei na BB Natural. Se eu não me engano, é www.bbnatural.com.br Acho que é isso. Não tenho certeza. Mas vou deixar o site aí embaixo, de onde eu comprei pra vocês. Foi o único lugar que eu achei. E R$70,00. Olha, todo de alumínio. A parte de cima também. Super, super, super recomendo pras mães que estão... Que as crianças levam longe pro colégio, hein? Por último... Agora acho que... Não, por último não. Eu, no Raul, eu tenho dois ainda. Duas coisas. No Raul passado, das coisas que eu tinha comprado pra bebê, eu tinha falado desse ginásio pra bebê. Ó, que eu tinha comprado. Lembra? É da Fisher-Price. Não me engano. Eu tinha no Raul de bebê. Que eu tinha recém comprado e ela tava usando. Gente, adorei. Assim, super recomendo. Até as mães que ainda estão com o bebê na barriga, já comprar. Porque é chato mesmo pro bebê ficar indo de um lugar pro outro, de um lugar pro outro. E às vezes ele pede algum estímulo. A partir do... É sério, vocês vão ver. A partir do segundo mês ele já começa a pedir estímulo. E um ginásio desse é ótimo pra mudar um pouco ali. Sabe? Eles ficam um tempão olhando os bichinhos, porque é colorido. Então, assim, super recomendo. Acho que eu paguei... Paguei no site... Comprei no site das lojas americanas. Paguei menos de 200 reais. Assim, ótimo. E agora sim, por último, gente, recomendaço. Pampers vende caixa agora. E ela tá vindo com a camisetinha do Brasil. É... Custa... Acho que na Nissei eu comprei. Custa em torno de... Entre 50 e 70 reais. É... Vai baixando. Agora eu vi por 50. Eu comprei, acho que se eu não me engano, por 69. Agora eu vi por 59. Então, assim, eu até vou dar uma passada lá, ver se eu consigo mais uma. Gente, a camisetinha é fofíssima. E eu acho, assim... Até pras mães, de novo, até pras mães que ainda tão com o bebê na barriga. Corre na Nissei, porque, sério, fralda é uma coisa que nunca vai ser jogar dinheiro fora. Nunca. E, meu, um brindezinho desse da Copa é muito legal. Ela ficou linda com essa camisetinha da Copa. A Copa é... A camisetinha é muito linda. E, bom, tá todo mundo aqui em casa, em ritmo da Copa. Como vocês veem a minha camiseta. E... Bem, que o Brasil ganhe, né? Tomara. Tá todo mundo aqui torcendo. Enfim. É... Gente, recomendo, então. Passem lá na Nissei. Eu comprei na Nissei. Não sei se tem em outras farmácias. Mas, assim, muito legal. É linda a camisetinha. É isso, gente. De favoritos pra esse mês. É isso que são... É tudo que ela usou durante o mês. E que... No caso, esses aqui ela usou desde que nasceu. Mas, enfim. E que eu testei tudo e aprovei. E, assim, recomendo tudo que eu falei no vídeo. Muito obrigada de novo. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.